Fala meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo, se inscreve na TV Viver se não for inscrito, deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Não vou falar sobre o jogo, falei 15 minutos lá no avan de palestra, dá uma passada por lá, e bom, aqui eu queria trazer um outro assunto, tá? Como eles vencem o Curitiba 3x1 com tranquilidade, não fosse aquela pichotada no fim do jogo, era mais um jogo baliza zero, né? Mas enfim, mais um jogo que o Hendrick não entra, né? Ele não foi relacionado contra o Fortaleza, deu todo aquele bafafá, e hoje ele não entrou de novo, o Abel preferiu o Flaco. Cara, vamos lá, o que eu acho sobre o Hendrick, bicho? Tem muita gente falando sobre isso, perguntando sobre isso, acho que o Hendrick é um moleque importante para o time, é um moleque bom de bola, tem um baita futuro pela frente, disso eu não duvido, o moleque não é bagre, o moleque não é ruim de bola, nada disso que o pessoal prega por aí. Acho que no começo do ano, até quando ele saiu do time, ele não estava jogando mal, estava ansioso por fazer o gol, mas não achava que ele estava jogando mal, achava que ele estava trocando bem de posição ali com o Rony, fazer uma duplinha bacana, movimentações interessantes dos dois, mas perdeu espaço, entendo por que perdeu espaço, depois volta a ser importante protagonista na final, faz golzinhos ali no começo do campeonato brasileiro, e aí veio o momento em que os atacantes crescem, o Flaco teve uma sequência boa, o Navarro teve uma sequência boa, o Rony estava voltando, o Abel precisava tomar decisões de voltar o Rony para o time e de escolher quem seria o reserva. Em alguns momentos foi o Hendrick, em outros foi o Flaco, em outros foi o Navarro. Não vejo tanto problema nisso, porque os três tinham crescido de produtividade, para quem fala que o Navarro não cresceu, o Navarro meteu acho que três gols em sequência, quando ia entrando, o Flaco foram quatro, três também, alguma coisa assim, então todos eles cresceram meio que juntos no que diz respeito à produtividade, o Abel precisou escolher. É claro que quando a gente vê o jogador não ser nem relacionado para o banco de reservas, e as opções serem aí Navarro, Flaco, a frente do Hendrick, que parece ter mais talento do que os dois, é claro que isso leva a gente a pensar algumas coisas, né? Pô, mas por que ele não ficou nem no banco? E hoje ele não entrou também. Então, é comum que a gente pense, é comum que a gente pondere sobre isso, mas também, de certa forma, o quanto isso é relevante. De verdade, assim, porque o Palmeiras venceu hoje por 3x1, podia ter feito mais. O Rony fez dois gols, o Arthur fez mais um, o Dudu teve outro anulado, o Dudu deu assistência. Então, que falta fez o Hendrick hoje? Tudo bem, aí você vai dizer, mas o Hendrick não é melhor que o Flaco e o Navarro? Parece, também acho, também acho que ele poderia entrar sim. Mas, de novo, eu volto àquele ponto. O quanto é relevante discutir isso? Discutir, que eu digo, é criar carnaval em cima disso. Ai, o Hendrick não entrou, o Hendrick não entrou, parece que a gente está falando do Ibrahimovic, que aposentou agora, né? E não é, gente. É um baita jogador, é um baita moleque, tem um futuro brilhante. Mas, o quanto é relevante isso, me parece, sabe o que isso me parece? Aquelas mesmas discussões, do tipo, ah, mas o Palmeiras ganha campeão todo ano, mas joga feio. Eu queria que o Palmeiras tivesse posse de bola. Eu queria que o Palmeiras fizesse assim, assim, assado. Eu queria que o Palmeiras tivesse tic-tac. Cara, mas não é muito egoísmo isso? Então, assim, se o resultado não tivesse vindo, se os gols não tivessem saindo, se o Palmeiras tivesse capengando, aí a gente pode falar, porra, mas peraí, o time mal desse jeito e o Abel não me coloca o Hendrick? Mas o time tá bem. E as escolhas que o Abel tem feito, a gente pode discordar. Por exemplo, eu não entendo por que o Palmeiras pensa em abrir mão do Giovani nessa temporada se a gente não tem um outro ponto ali, né? Tão bom quanto, com as mesmas características que o Giovani tem de ir pra cima, de driblar, de encarar a marcação. Mas, cara, o que eu penso é o seguinte. Enquanto a gente não tem a visão clara do que tá acontecendo nos bastidores, eu prefiro estar do lado do Abel e da comissão. Por quê? Porque há algum tempo lá atrás eu pensava que o Palmeiras tava louco em querer vender o Patrick de Paula, tava louco em querer vender o Veron, tava louco em querer vender o Wesley, tava louco em querer se livrar do Renan. E, no fim das contas, o Palmeiras acertou em todas. Os jogadores que não se enquadram dentro do trabalho, do projeto, do sacrifício que é preciso fazer pra ser jogador do Palmeiras, hoje acabam sendo espirrados. Eu não tô dizendo que é o caso do Giovani e nem que é o caso do Hendrick, eu tô dizendo que a gente não sabe. E se a gente não sabe, é muito difícil tomar algum partido. Entre o não saber e falar groselha, eu prefiro ficar na minha e acreditar no trabalho da comissão técnica e no trabalho do Abel. O Abel deve estar dando coletiva agora, eu gravei o vídeo do Avante Palestra, tô gravando esse na sequência pra TV Alviverde, e depois eu vou assistir a coletiva, eu não sei se o Abel vai falar sobre isso ou não. Espero que fale, espero que fale porque eu quero entender, ainda que eu não entenda, eu tendo a ficar do lado do Abel. Beleza? Quero muito saber a sua opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários. Um abraço, valeu e até a próxima.